Eu estava na balada com meu amigo Dudu Eu olhei pra ele e respondi Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagine uma novinha assim, véi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi É assim ó Olha mamãe que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei por nos peitos Imagine uma novinha assim É o Massim, o Pote do Coração, é de Leuza Biles É de Leuza do Coração de Maria O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra montar Eu tô vivendo muito louco, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar O mesmo cardápio todo dia, tem que variar O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra montar Eu tô vivendo muito louco, todo dia eu tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Mesmo cardápio todo dia, tem que variar Eu pago vinte e dá novinho, o motel é oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu pago vinte e dá novinho, o motel é oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu pago vinte e dá novinho, o motel é oitenta reais Ô carai, cê é demais, mano Tá caro, melhor no mato O motel carango O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco, todo dia eu tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Mesmo cardápio todo dia, tem que variar O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco, todo dia eu tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Mesmo cardápio todo dia, tem que variar Eu pago vinte e dá novinho, o motel é oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu pago vinte e dá novinho, o motel é oitenta reais Ô carai, senha demais, eu pago vinte da novinha, o motel é oitenta reais Ô carai, senha demais, eu pago vinte da novinha, o motel é oitenta reais Ô carai, melhor do mato, mano, motel galã Ô rojão de um pisadinha O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Travou, olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão, uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho, começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão, uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho, começou a endurecer o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, travou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Travou É de pisadinha Em nome de A Casa da Mídia GS Estúdio Marcos, MP3 Tiago, CD O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Travou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do véio, travou O véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom O espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Travou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Travou Aô, potinho do coração de Maria Um abraço, meu irmão É de Leu da Bíblia E fora não ligado, caminho de cerveja Não é canção, solta a garçom, bote na mesa E fora não ligado, caminho de cerveja Não é canção, solta a garçom, bote na mesa Eu sou um vaqueiro Eu tô estourado E na minha fazenda tem o melhor ligado Eu tô estourado E na minha fazenda tem o melhor ligado Eu tô fazendo boi, eu tô fazendo boi Pegar mulher dos outros e os porro vira boi Eu tô fazendo boi, eu tô fazendo boi É só pegar nas mulheres e os porro vira boi Eu tô fazendo boi, eu tô fazendo boi Pegar mulher dos outros e os porro vira boi Eu tô fazendo boi, eu tô fazendo boi Bora, 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 todo mundo fazer boi assim É de pisadinho A pegada do José E para é tão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom, bote na mesa E para é tão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom, bote na mesa E eu sou o vanaqueiro, eu tô estourado E na minha cozinha tem um milhão de galo Eu sou o vanaqueiro, eu tô estourado E na minha cozinha tem um milhão de galo Eu tô fazendo boi, eu tô fazendo boi Pegar mulher dos homens e o corno vira boi Eu tô fazendo boi, eu tô fazendo boi É só pegando as mulheres e escorrem virando boi Eu tô fazendo boi, eu tô fazendo boi Pegar mulher dos homens e o corno vira boi Eu tô fazendo boi, eu tô fazendo boi Bora, 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 todo mundo fazer boi assim E eu tinha um pisadinho Polícia, perna, 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 perna Olha que sou um pegador, gosto da curção Meu carro de passeio é o seu da facadão Eu sou um pegador, gosto da curção Meu carro de passeio é o seu da facadão O cara do cantar, o do reino de mim É tudo, é seu de barro, ele é o carrinho E o galão de rua é o seu e de feio Quando chega na balada, eu tô chegando em mim Eu não sei o que faço, vai dar confusão Porque a mulherada quer o seu da facadão Eu não sei o que faço, vai dar confusão Porque a mulherada quer o seu da facadão Eu sou um pegador, gosto da curção Meu carro de passeio é o seu da facadão Eu sou um pegador, gosto da curção Meu carro de passeio é o seu da facadão Distribuidora do Vale Meu amigo Jean E esse estúdio Pinóquio CD Tiago Gravações Marcelo Deda Olha que sou um pegador, gosto da curção Meu carro de passeio é o seu da facadão Eu sou um pegador, gosto da curção Meu carro de passeio é o seu da facadão O cara do camarão tá com raiva de mim É tudo que eu tinha, o carro dele é o carrinho E o galão de rua é o seu e de feio Quando chega na balada, eu tô chegando em mim Eu não sei o que faço, vai dar confusão Porque a mulherada, quem é o seu da facadão Eu sou um pegador, gosto da curção Meu carro de passeio é o seu da facadão Eu sou um pegador, gosto da curção Meu carro de passeio é o seu da facadão A louca assim É o potinho do coração É de Deus a mim É de Deus a mim É de Deus a do coração de Maria Essa é de Deus E essa é com os vaqueiros apaixonados Com o rosão, o putinho, o pisadinho Vaqueiro é o nome que não bate pouco e nada pra ninguém É o nome inteiro, a regido vem Gosta de fazer toada, isso lhe convém Vaqueiro foi criado lá no mar É onde sofrerou Mas não toca seu instinto nem pôr um ator Ele sabe do que gosta e sabe do que quer Cadê o cavalo, cachaça e mulher Cadê o cavalo, cachaça e mulher Cadê o cavalo, cachaça e mulher É de Deus que ele gosta, é de Deus que ele quer Cadê o cavalo, cachaça e mulher Cadê o cavalo, cachaça e mulher Cadê o cavalo, cachaça e mulher É de Deus que ele gosta, é de Deus que ele quer Oh, 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 oh Vaqueiro foi criado lá no matão de sobredor Mas o próprio seu destino me contatou Ele sabe do que gosta e sabe o que quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É triste que ele gosta, é triste que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É triste que ele gosta, é triste que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai roubar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Gado, cavalo, cachaça e mulher Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A casa da dígia A distribuidora já oferece Batinho do MP3 E nós recebemos A hora possui o meu coração de marido Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai roubar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Me diga assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Mavinha, você vai sair de quem? Ela me disse que tá lá pegando e só sai de cem Ela me disse que tá lá pegando e só sai de cem Mavinha, você é tudo o que eu quero Mavinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse que eu só saio de camar amarelo Mas ela me disse que eu só saio de camar amarelo Mavinha, eu tenho mais de me meter com a mãe de pregador Mavinha, eu tenho mais de me meter com a mãe de pregador Mavinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar, eu te dou, meu amor Novinha, não tem um, não me ouve nem dois de rã Novinha, não tem um, não me ouve nem dois de rã Novinha, ai, se eu te pego, ah, ah, ah Novinha, ai, se eu te pego, ah, ah, ah Ovinha, 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 ovinha Novinha, tenho a gente me perder, forma de pegar dor Novinha, se eu te pegar, eu te dou o meu amor Novinha, se eu te pegar, eu te dou o meu amor Novinha, não tenho lá de ouro e nem doge-ra Novinha, não tenho lá de ouro e nem doge-ra Novinha, ai se eu te pegar, eu te dou o meu amor Novinha, ai se eu te pegar, eu te dou o meu amor Novinha, ai se eu te pegar, eu te dou o meu amor É Tio Pisadinha, em nome de A Casa da Lívia, que é do estúdio Marivão Celês, Marinho Celês, e nós Celês É o macinho, o potinho do coração É de Deusa Bilis, é de Deusa do coração de Maria Alô meu amigo, mestilha da mercéria Um abraço meu irmão Distribuidora, vem Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe pra gente maluqueio De camisa larga, de boné pra trás Pela hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não corro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel É na brincadeira Em nome de A Casa da Mídia Distribuidora do Vale Meu amigo Elton Alô, potinho do coração de Maria Um abraço meu irmão Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe pra gente maluqueio De camisa larga, de boné pra trás É na hora da novela que a senhora gosta Mas faz ser vindo como um corpo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Mercadinho Soares Distribuidora do Vale Pinóquio CD Marquinhos MP3 Tiago Caes GS Estúdio É na Pisadinha Corrosão Corrosão de um pisadinha Com o seu macon Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha condição Eu recebi cada detalhe com quem te trai E só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela E tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando nem é pesadelo Mas não chore agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem outro medo Amor, eu te traí com uma moça de espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha condição Eu entendi cada detalhe com quem te trai E só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela E tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando nem é pesadelo Mas não chore agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Se eu vestido é exclusivo, ela tem outro medo Amor, eu te traí com uma moça de espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sou boba Porque eu só te trocaria se fosse por você É o marzinho O fotinho do coração E é do estúdio A casa da mídia Juvão C.B. Brilhão do C.B. Carrinho do M.T.3 Chamada Pesadinha Com o rosão Dinho Pisadinha G.S. Estúdio Carrinho de Hervações Tiago C.B. Pinóquio C.B. Vem comigo Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Em nome de a casa da mídia, a mídia da qualidade E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua risade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Eu só quero te amar Alô, Marquinhos, CD Aquele abraço, meu irmão Que rápido dá, viu? Oi, vai Oi, com meu peito gritando te amo Oi, com meu peito gritando te amo E o que você me disser É o novo hit do verão É o novo hit do verão Pra cheirar o curtir Ela joga o bumbum O morro não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jack, xerox, xandom Olha as meninas dançando em cima do som É assim, ó Eu vou matar o grave e bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou matar o grave e bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra cheirar o curtir Ela joga o bumbum O morro não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jack, xerox, xandom Olha as meninas dançando em cima do som Eu vou de combo, de jack, xerox, xandom Olha as meninas dançando em cima do som Oh, 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 oh E aí 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 E aí